A CIDADE NO BRASIL 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 Que ama, reclama a Deus E acredita nas promessas Ele virá restaurando a nossa terra Eu chararei, eu chararei, eu chararei Não é bem possível a Ele novo Eu chararei, chararei, chararei Os quatro cantos de Deus Eu chararei, chararei, chararei Para Ti Deus do Reconverso Perdão que eu não mereço Vira a página da minha história Tudo novo se faz Deus do Reconverso Um, dois, um, dois, três, four Um, dois, três, four Jesus, Jesus Oh, meu, 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 meu Senhor Oh, meu, meu, meu Jesus Oh, meu, meu, meu Quem tá feliz com Cristo?